Olá meus amigos, aqui é jornalista Mero Roberge, mais um vídeo e hoje quero falar para vocês sobre como fotografar melhor. E eu digo o seguinte, eu vou ensinar vocês a fotografar melhor, não é que eu vou ensinar a fotografar, porque as pessoas hoje em dia é fácil fotografar com um celular, com uma máquina digital e eu posso dizer isso de cadeira, porque eu como jornalista, eu sou fotógrafo há mais de 30 anos, é verdade. Eu fiz uma coisa paralela, eu trabalhava em rádio, trabalhei em jornal e também era fotógrafo, eu fui repórter fotográfico do jornal Diário do Sul por seis anos, eu fui fotógrafo da Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo durante mais de 25 anos. Eu fui o primeiro quando Capivari se emancipou, Capivari de Baixo, uma cidade aqui no sul de Santa Catarina, pertinho, 100 quilômetros de Florianópolis, pertinho de Tubarão, Capivari era um bairro de Tubarão, desmembrou, ficou o município Capivari de Baixo. Quando o primeiro prefeito tomou posse em 1993, eu já fui nomeado fotógrafo desse prefeito. Então vocês imaginam um fotógrafo do município que está criando, está nascendo, que está se desenvolvendo. Fotografava de tudo, não é verdade? Fotografava de tudo e naquela época, há 25, 30 anos atrás, 27 anos atrás, a máquina fotográfica era analógica, não digital como as de hoje, era analógica. Então eu usava uma, comecei com uma Yashica, uma maquinazinha Yashica japonesa, depois trabalhei com Canon, trabalhei com Nikon e Pentaxi, tive várias máquinas fotográficas e a gente tinha que trabalhar, tinha que saber fotografar o foco, focar, tinha que ter a abertura, a velocidade, tudo combinando para ter uma foto perfeita e mídica. Hoje, tu pega uma digital e... não é isso? Então muitos dizem que a função do fotógrafo já acabou, é claro, teve uma queda hoje. Os jornais aqui da região, os jornais de Cidade Pequenas, antigamente tinha o repórter fotográfico, eu fui repórter fotográfico durante seis anos no Jornal Diário do Sul, hoje o jornalista, o repórter, ele já anda com o digital no bolso ou com o celular, ele faz a matéria, já faz a foto e já manda para o jornal, via online, internet, já está tudo certo. Então o repórter fotográfico um pouco meio de lado, tem jornais que usa, é claro, revistas, revista Veja, revista Isto É, o grande revista O Cruzeiro, que formou os grandes repórter fotográficos, e eu posso dizer isso aqui, eu vou ensinar vocês, que fique ligado aqui, fique ligado, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal Homero Roberge, inscreva, compartilhe com seus amigos, seus familiares, porque eu vou ensinar você a ter visão de fotógrafa, ter uma visão fotográfica, isso eu aprendi nos meus 30 anos, aprendi com pessoas maravilhosas que passaram pela minha vida, o grande fotógrafo Madalena, que é da capital Florianópolis, o Gleiton Cover, o Valmor de Oliveira, o Guto Kirtel, Gilmar Esteve, grandes fotógrafos que convivi com eles e aprendi também com eles, é verdade, aprendi muito com eles, com esses fotógrafos que são uma sumidade, o Guto hoje está no jornal diário catarinense, um verdadeiro, tem uma visão mesmo perfeita, o Gilmar Estevans, que hoje trabalha, é um empresário do ramo fotográfico, colocou toda a sua família junto com ele, pessoal, quando eu comecei no jornal diário do sul, a gente tinha aquela máquina analógica com filme, eu usava filme Kodak, filme da Fuji, com 400 asas, eu não vou explicar agora, dizer o que é 400 asas, 200 asas, 800 asas, o ISO, porque isso é, não há mais necessidade, hoje a máquina digital já pede, tu fotografa ali, a máquina digital já te ensina, já te instrui, faz tudo, mas o que é importante nisso, não é só chegar a qualquer um é fotógrafo, hoje todo mundo é fotógrafo, na realidade nem todo mundo é fotógrafo, porque o fotógrafo ele tem que ter uma visão diferente, a fotografia para ser bem feita, para ser uma fotografia que enche os olhos, ela tem que ter, acima de tudo, a pessoa que fica atrás da máquina, aquela visão fotográfica, aquela visão que tu olha assim, por exemplo, eu um determinado dia estava passando pelo rio Tubarão, na cidade de Tubarão, aqui também no sul de Santa Catarina, estou falando isso porque tem pessoas que estão me assistindo por todo esse Brasil, pessoas que são aqui do Brasil e moram no exterior também, curte o meu canal, então pessoal, eu ia passando pelo rio Tubarão com um amigo conversando, eu assim, parei e fiquei olhando para o rio, olha só, que fotografia, aí o meu amigo, não, foto, normal? Não, não é normal, o rio estava com a água paradinha, espelhando a cidade, então vocês vejam que foto perfeita, eu fotografo o rio Tubarão espelhando a cidade, na verdade, isso aí a gente tem que ter essa percepção, essa visão, você tem que pegar a sua máquina digital, você tem que pegar a sua máquina digital, olhar e ter aquela visão fotográfica, não é só chegar aqui, não, vai fotografar uma festinha de aniversário do seu filho, do seu sobrinho, do seu pai, da sua mãe, procure pegar detalhes, está ali o bolo, foca no bolo, pega a sua mãe atrás, pega o aniversariante atrás, foca no bolo, dá o clique, pega o bolo de primeiro plano, aquele bolo de aniversário, dois aninhos, três aninhos, e as pessoas atrás, isso, a gente tem que ter visão, está numa praia, não é só chegar e fotografar a pessoa, pega uma visão diferente, é isso? Você pega uma visão diferente, o mar, fotografar as areias e o foco, a pessoa que você quer fotografar, então, o fotógrafo ele tem que ter uma visão, tem que aguçar a sua vista, tem que firmar bastante a sua mão, forme um tripé aqui na sua mão, cotovelo encostado aqui, encoste o cotovelo no seu peito e fotografe que a foto fica nítida, perfeita, e aquela visão fotográfica, a gente, quando eu, quando trabalhava, imagine um repórter fotográfico trabalhando num jornal numa cidade pequena, a gente tinha uma reunião de pauta e o editor dizia, ô Homero, eu quero essa foto para a capa do jornal de hoje, lá saía eu, às vezes saía com o repórter, claro, o motorista, motorista do jornal, o repórter e o repórter fotográfico, que era eu, claro, a gente saía, fazia uma matéria, entrevistava um cidadão, fotografava, mas quando ele dizia, ó, a pauta é essa, o repórter vai fazer para o jornal e tu faz a foto, então a gente tinha que criar, pessoal, um foi um repórter fotográfico em uma cidade como o Rio, São Paulo, Porto Alegre, que as notícias acontecem, caem na frente dele, a notícia de polícia, de esporte, é o cotidiano, a gente tinha que criar, então veja bem, eu tenho esse objeto aqui, certo, eu tenho esse objeto aqui, eu vou fotografar a cidade, uma matéria sobre cidade, e aquele objeto está ali, que é uma, o monumento de uma cidade, aqui está o monumento da cidade, aqui eu estou com a máquina fotográfica na mão e lá está o cotidiano, então eu pego de primeiro plano, aquele monumento, eu pego de primeiro plano o monumento, clico, ele dá um, dá um, uma visão aqui e toda a cidade atrás, isso a gente tem que fazer, uma festa de aniversário, você tem que pegar um plano para ficar bonito, antigamente, como eu falei, a gente no digital, no filme, tu tinha que, hoje, hoje se aprende fotografia, hoje não há mais necessidade de tu saber como revelar, o revelador, o fixador, o filme, o papel fotográfico, tudo isso já não existe mais, existe, é claro, tem, você pega uma foto digital, leva para o laboratório, o laboratório revela para ti, ou uma impressora, eu tive uma impressora em casa, tudo ficou mais fácil, aquela magia de estar dentro de um laboratório, criando a fotografia, isso tudo acabou, hoje o digital tomou conta de tudo, então, eu, nos meus tempos, bons tempos de fotografia, eu fiz sempre paralelo, eu trabalhava com fotografia, trabalhava em rádio, trabalhava em jornal, a fotografia era um hobby e uma profissão também, ganhei a minha vida praticamente dentro da fotografia, são 30 anos fotografando, e antes a gente ia para dentro de um laboratório, o laboratório do jornal, muitas vezes, era num banheirinho, ali eu revelava a foto, fotografava a foto, num futebol, vinha para dentro do laboratório, revelava, entregava para a redação, para digitalizar e colocar no jornal, hoje está tudo mais fácil, então se dizia, eu era muito convidado para a festinha de aniversário, eu era convidado para isso, convidado para aquilo, por quê? Para me fotografar, hoje todo mundo tem o seu celular que fotografa, todo mundo tem uma máquina digital, está acessível, mas isso não basta, acabou a profissão de fotógrafo, não acabou a profissão de fotógrafo, porque o fotógrafo tem que ter uma visão, uma visão, um olho aguçado na fotografia, então, por exemplo, um dia de sol muito bonito, ah, hoje está perfeito para fotografar e a sua foto fica escura, por quê? O sol queima, então procure sempre trabalhar com o sol nas suas costas, fotografar o objeto, a pessoa com o sol nas suas costas e procure usar um flash, isso mesmo, durante o dia também use flash, o flash ele corrige, ele tira aquelas sombras, ele tira aquelas imperfeições, quando você vai fotografar alguém que fica com aquele olho vermelho, a pupila vermelha, quando você vai fotografar uma festinha, pessoal, olha para a luz, todo mundo olha para a lâmpada, olha para cá agora, aquilo ali corrige aquela pupila, você fotografa, a foto fica bonita, perfeita, então, pessoal, a fotografia hoje, ela está muito acessível, mas tu tem que ter a percepção de observar as coisas, um espelho d'água que faz uma foto bonita, está passando, tem uma lagoinha na cidade, choveu, tem uma lagoa e está refletindo o prédio, está refletindo a ponte, está refletindo o pôr do sol, fotografa a lagoa, a lagoa reflete aquilo que tu está vendo, tudo isso são detalhes, vai fotografar uma pessoa que está ali, a sua mãe, o seu pai, a família, mas tem um pé de flor, pegue em primeiro foco aquela flor e a família atrás fica uma foto perfeita, tudo isso são manhas, são truques que as pessoas vão adquirindo com o passar do tempo, a gente adquiriu, eu fotografava polícia, casos policiais, fotografava esporte, fotografava, você imagina um prefeito, eu trabalhei com vários prefeitos, tive a oportunidade na cidade de Capivari, trabalhar com quatro prefeitos e na cidade de Tubarão também trabalhar com o prefeito Carlos Stipe, fui fotógrafo aqui, imagine um prefeito na sua campanha de reeleição, gente como o fotógrafo de um prefeito que está em campanha política, uma hora tu está fotografando num boteco onde tem um palcão encebado, daqui a pouco tu já está num restaurante de luxo fotografando, um comício numa periferia, aí tu está fotografando aquela periferia, aquele comício, foque na pessoa que está olhando assim, com a mão na boca, tudo isso são detalhes, não é verdade? Um outro vai fotografar um jogador de futebol para colocar na capa de um jornal, procure detalhes do jogador sentado na bola, o goleiro que está sentado na bola pensando, são detalhes que as pessoas têm que ficar atentas e fotografar esses detalhes. hoje ficou muito mais fácil, mas vamos aguçar a nossa visão, a nossa visão, o nosso olhar fotográfico, que ele com um jeitinho, tu vai pegando a manha, tu vai pegando a habilidade, firma a mão aqui, deixa o sol sempre nas suas costas, usa o flash à vontade dentro de casa, na rua, o flash corrige todas aquelas imperfeições, aquela sombra indesejável, um pôr do sol, fotográfico no amanhecer, fotográfico no entardecer, dão fotos muito bonitas. São fotografias que a gente adquiriu com o passar dos anos, nesses 30 anos de repórter fotográfico, de fotógrafo lambi-lambi, você sabe o que é o lambi-lambi? O lambi-lambi é aquele cidadão que ficava fotografando na rua com aquela antiga chapa, então ele fotografava, depois tirava, fazia lambia para o revelador e o fixador agirem mais rápido, então ficou chamado o lambi-lambi, o grande fotógrafo aqui no canal Homero Roberge, que foi mais uma dica, como aprender a fotografar melhor, é pegar a sua máquina digital e usar o seu olho, olho fotográfico, ver detalhes, que a foto vai ficar muito bonita, tenho certeza. Aqui embaixo, deixe o seu comentário, diga, Homero, quero saber isso, quero saber aquilo, eu respondo, pode fazer qualquer tipo de pergunta dentro da fotografia, dentro daquilo que eu estou falando agora, nesse momento, alguma dúvida, pergunte, critique, diga, não era isso que eu queria saber, critique, comente, faça um comentário aqui embaixo no canal Homero Roberge, que é muito importante para a gente poder levar muito mais para vocês que curtem o canal Homero Roberge, hoje aqui, falando para você fotografar melhor, use a câmera digital, use a imaginação, tenha criatividade, a foto estará muito bonita, depois passe para o computador, passe para o papel e guarde, não deixe só no computador, que o passar do tempo pode acontecer algum problema, revele a foto no papel, revele a foto, coloque num porta-retrato e termize a fotografia, essa maravilha foi criada em 1880 pelos irmãos Niepce, a grande fotografia, a grande luz, o grande passe mágico que foi aguardar a imagem para sempre. Então pessoal, gostou, curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Homero Roberge, deixe seu like, inscreva-se, não esqueça, dê um tocadinho no sininho, a gente se vê no próximo vídeo, tchau pessoal, até lá, até o próximo vídeo, tchau.